Aprenda nesse vídeo como conectar a sua Smart TV no seu fone de ouvido Bluetooth. Independente da marca ou modelo, se você tem um fone de ouvido Bluetooth e uma Smart TV com Bluetooth, você consegue conectar a sua Smart TV no seu fone de ouvido para ouvir músicas ou assistir filmes ou séries na sua privacidade, sem incomodar ninguém. Você também consegue conectar a sua Smart TV em outros dispositivos de som, como por exemplo, de vez em quando eu uso a minha JBL ali, quando eu quero ouvir músicas e eu quero conectar nela com uma qualidade de som melhor. Então eu posso conectar em qualquer dispositivo Bluetooth. Mas assim, existem alguns detalhes que você precisa se atentar. Não é qualquer Smart TV que vai ter conexão Bluetooth. Então eu vou te mostrar como encontrar essa opção Bluetooth se a sua Smart TV tiver, e se não tiver, de qual outra forma você pode utilizar para acrescentar um dispositivo Bluetooth à sua Smart TV para ter essa função de conectar a outros dispositivos de som, como a caixa de som externa ou um fone de ouvido. Então, primeiramente, você tem que tirar o dispositivo que você quer parear, conectar, da case. E no caso aqui do fone de ouvido, eu tenho que tirar da minha case. Então eu acabei de tirar os fones de ouvido aqui, como você pode ver, está aqui na minha mão. E agora você vai pegar o controle da sua Smart TV e vai procurar a opção de configurações dela. Essa aqui é uma Smart TV da Philips. Ela já vem por padrão com o sistema Android, que é o Google TV. Você vai vir nas configurações aqui do seu sistema. Se for um Google TV ou Android TV aí na sua televisão também, vai ser bem semelhante. Se for uma televisão da Samsung, só vai mudar a aparência, mas basicamente a opção vai ser a mesma. Você tem que ir até as configurações da sua Smart TV e procurar aí a opção de Bluetooth. No caso do Google TV, ele já me deixa um atalho aqui de Bluetooth. Mas caso não estiver aparecendo para você, você pode vir aqui em todas as configurações e procurar aqui alguma coisa relacionada à conexão Bluetooth, conexão sem fio. No caso é aqui, Controles Remotos e Acessórios. Acesse essa opção. Vou habilitar o Bluetooth aqui. Aqui abaixo, ele já me mostra dispositivos que eu já conectei anteriormente. E olha só, ele já conectou automaticamente aqui no meu fone de ouvido, porque eu já tinha pareado antes. Como você vai parear pela primeira vez no seu dispositivo, você vai clicar aqui na opção de pareamento, tá? Então, parear acessório. Ele vai começar a procurar dispositivos Bluetooth que estão disponíveis para pareamento e vai ser listado aí para você. Olha, eu vou tentar disparear aqui o meu fone de ouvido para mostrar como fazer. Então, vou clicar aqui em esquecer. Esqueci o meu fone de ouvido e vou clicar aqui em parear acessório. E olha só, como você pode ver, já apareceu para mim a opção de parear novamente com o meu fone de ouvido. Então, vou selecionar o dispositivo que eu quero parear, pareando. Vou clicar aqui em parear mais uma vez, tá solicitando o pareamento. Conectando e dispositivo pareado. Então, agora, tudo que eu passar na minha Smart TV, eu vou ouvir aqui através do meu fone de ouvido. E como eu falei, se você não encontrou a opção de Bluetooth na sua Smart TV, existem alguns dispositivos que você pode comprar para colocar essa função, digamos assim, de Bluetooth junto com ela. Que seriam aqueles aparelhos que a Xiaomi vende, que a própria Amazon vende ou o Google vende. Basicamente, são dispositivos que conseguem transformar qualquer TV comum em uma Smart TV. E por padrão ali, na maioria das vezes, esses dispositivos também virão com conexão Bluetooth e te permitirão conectar dispositivos Bluetooth sem fio junto com esse aparelhinho e ouvir o áudio ali que estiver saindo da sua Smart TV. Uma música, um filme ou qualquer coisa. E para você aprender outras funções da sua Smart TV, como por exemplo, espelhar a tela do seu celular na sua televisão, eu já gravei vídeo como esse e outros assuntos. Vou deixar link para esses vídeos aqui embaixo na descrição desse vídeo que podem te interessar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia, assim como esse vídeo. Até a próxima então e valeu!